Olá! No vídeo de hoje eu vim fazer pra vocês um top 5 dos meus perfumes preferidos pra balada. Eu tô um pouco velho pra balada, não tenho ido mais, mas, bom, eu tenho perfumes baladeiros, então eu resolvi escolher os melhores perfumes pra essa ocasião e resolvi compartilhar aqui com vocês. Quer saber um pouquinho mais do meu top 5 de perfumes baladeiros? Então, vem comigo! Bom, pessoal, pra começar esse vídeo, se você não tá inscrito no meu canal, clique aqui embaixo no inscrever-se. Já é inscrito? Clique aqui embaixo no sininho de notificação, precisa ficar antenado sobre novos vídeos. E se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no arroba ocaiomeca. Bom, esse vídeo é um vídeo de top, então tem que ser um pouco rápido, nada muito detalhado. Eu só vou citar os 5 perfumes que eu acho que são melhores pra balada em questões de projeção, fixação, enfim, todos esses quesitos e acho que são perfumes perfeitos pra essa ocasião. O meu quinto lugar vai ficar com o perfume da Casa Natura, Essential Wood. Bom, esse perfume tem muita classe pra mim, eu não colocaria ele num top 5 de perfumes pra balada, mas considerando que esse perfume projeta e fixa muito, esse perfume entra tranquilamente num top 5 desses. Essa nota de wood é incrível, muito bem trabalhada. Pra mim, definitivamente, o Essential Wood é o melhor perfume nacional nos dias de hoje. a Natura realmente deu um tapa na cara de todas as outras marcas e lançou um perfume incrível. Espero mesmo que eles não descontinuem, eu já pedi dois frascos deles que estão lá no Brasil, porque, né, caso descontinuem eu vou ter estoque desse perfume, mas realmente vale muito a pena por questão de projeção e fixação e esse cheiro de wood muito bem trabalhado. Então, pro meu quinto lugar, Essential Wood da Natura. O meu quarto lugar vai ficar com o perfume da Casa Tera Cosméticos, esse perfume chamado Gauss. Esse perfume é criação exclusiva, não é inspirado em nenhum dos outros perfumes que a gente tem. Esse perfume, pra mim, tem um cheiro muito delicioso de paunilha com frutas. É bem gostoso, é bem cremoso, assim, na pele. Você sente aquele azidinho de frutas, mas um pouquinho de doce que dá uma cremosidade pra esse perfume. Um belo perfume, eu tô curtindo muito usar ele, principalmente nesses dias frios. E pra balada, é um perfume que projeta e fixa super bem, e fora o custo dele, que é incrível, você pode dar uma sentada no aborrifador, então vale muito a pena. Então, meu quarto lugar vai ficar com o Gauss da Tera Cosméticos. O meu terceiro lugar vai ficar com um perfume velho de guerra, e não tem como não falar desse perfume. Vai ficar com o Bon Blanc Individuel. Esse perfume é bem antigo na minha coleção, ele tem uma bela apresentação, e o cheiro dele é muito baladeiro, na minha opinião. Ele tem essa pegada mais oriental, um pouco energizante. Lembra até um pouquinho o Youp On, tradicional, mas muito mais trabalhado, muito mais redondo. O Youp é tão forte, potente, esse perfume é um pouco mais sóbrio, um pouco mais fino. Então, definitivamente ele cai muito bem com uma balada, com uma coisa mais energética, que você queira chamar atenção, e fora que projeção e fixação dele são ótimos. Então, no meu terceiro lugar, Bon Blanc Individuel. O meu segundo lugar vai ficar com um perfume bem glaçudo da minha coleção, e acho que é um dos perfumes que, realmente, eu tenho usado bastante, principalmente quando eu saio à noite. É um cheirinho de amêndoas torradas com fava tonka, é um dos perfumes incríveis que eu tenho da Thierry Mugler. Então, o meu segundo lugar vai ficar com Pure Tonka, da Thierry Mugler. Bela apresentação, é um perfume incrível, essa coisa de amêndoas torradas é delicioso, mas eu não tinha sentido isso em nenhum outro perfume. Tem DNA Mugler aqui, tem aquela coisinha de A-Man, que você vai reconhecer de longe, mas de uma forma muito mais sutil, principalmente por ter essa questão de fava tonka com essas amêndoas torradas. Então, é um belo perfume e acho que cabe muito bem no meu segundo lugar. Então, o meu segundo lugar vai ficar com Cure Tonka, do Thierry Mugler. E o meu primeiríssimo lugar vai ficar com o perfume mais baladeiro e mais incrível, e que eu tenho muito orgulho de tê-lo na minha coleção. É um perfume da casa Bond No. 9, e é o perfume que eu usei no meu casamento, e é um perfume que combina com balada e que combina com tudo que for muito forte e poderoso. Então, pra mim, o meu primeiro lugar fica com o Marriage Equality, da Bond No. 9. Eu já falei desse perfume algumas vezes, tem resenha dele no canal. Essa data que tem aqui, dia 24 de julho de 2011, é a data que a gente teve a legalização de casamentos de pessoas do mesmo sexo lá em Nova York. Então, pô, ele tem todo um background por detrás. É um perfume forte, tem essa coisa de ser um perfume literalmente potente, com especiarias, uma coisa de flores bem trabalhadas. Perfume bem energético, chama atenção, projeta, fixa. Bom, eu sou muito fã. Então, o meu primeiro lugar fica com esse perfume incrível, da Bond No. 9, Marriage Equality. É isso, esse foi meu top 5 de perfumes baladeiros. Como eu disse pra vocês, eu tô um pouco meio fora dessa onda de baladas, mesmo morando aqui, né, na Alemanha, e com um monte de baladas em todos os lugares que a gente tem. Mas eu vim de São Paulo, né, São Paulo também tinha, então tá tudo bem. Eu tô curtindo minha vibe mais cara em casa no Netflix, então tá tudo bem. Quero saber de vocês quais são os perfumes que vocês mais gostam pra balada. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de usar perfume fresquinho pra balada. Eu já tive minha fase, dei uma mudada agora pra uns perfumes mais densos, então acho que varia um pouco. E deixa aqui embaixo nos comentários, a gente troca informação. O meu vídeo acaba por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.